Tudo é questão de obedecer ao instinto Que o coração ensina a ter Ensina a ter, correr o risco Apostar num sonho de amor O resto é sorte e azar Tudo é questão de não se negar nada Há nenhuma força que dê luz Que dê luz É, seja de Deus ou do diabo Se for claro É só pagar pra ver É só pagar pra ver E se por acaso doer demais É porque valeu Tudo é questão de obedecer ao instinto Que o coração ensina a ter Ensina a ter Correr o risco Apostar num sonho de amor O resto é sorte e azar E se por acaso for bom demais É porque valeu 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 Amém